Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, que saudade, né? A gente poderia já nos encontrar presencial. Mas nesse momento, você que optou aqui em assistir a Tia Diana Online, né? Seja muito bem-vindo a essa videoaula. Bom, turma, nossa disciplina de história hoje, nós vamos começar a conversar sobre os africanos, né? Nas nossas aulas passadas, pessoal, a gente conversou muito sobre os índios, sobre como eles, como foi que aconteceu, né? Quando o Brasil foi descoberto, né? Quais eram os primeiros habitantes que eram os índios. A gente conversou sobre a cultura, sobre o que nós herdamos deles, sobre os costumes, sobre muita coisa dos índios. E hoje nós vamos começar a conversar sobre os africanos, tá, turminha? Então, na nossa unidade, até a gente concluir o mês de junho, a gente vai conversar bastante sobre eles, que também foram povos, que a gente herdou muita coisa legal, muitos costumes. Nós temos aí uma herança cultural muito grande, né? Deixada por eles também, tá certo? Assim como para os índios, nós também herdamos muita coisa dos africanos, tá, gente? Eles foram povos, gente, ó, vou explicando aqui, aliás, através aqui dos slides, tá? Os africanos, pessoal, eles foram povos trazidos, né? Por navios, que chamavam de navios negreiros, tá certo? Pelos portugueses. Eles foram trazidos em forma de escravidão, tá certo? Eles vieram servir aos portugueses como seus escravos, para trabalharem nas lavouras, nas suas fazendas, né? Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, se instalaram. E aí, eles não tinham mão de obra, os índios não atendiam as suas necessidades como mão de obra. E aí, eles foram começar a trazer esses povos da África, né? Do continente da África, para o Brasil. E chegando aqui, pessoal, eles ficaram instalados aí nas fazendas dos portugueses, tá certo? Como a imagem está mostrando, ó, trabalhando na plantação, colhendo, como vocês estão vendo, trabalhando nos engenhos, certo? E eles chegavam aqui, tá, gente? Pelos portos também, por navios. Chamavam de navios negreiros, certo? Esses navios, essas pessoas que vinham, em cima deles, as pessoas mais importantes. Sabe onde eles vinham, os escravos? Eles vinham lá no porão dos navios, tá, gente? Eles eram considerados tão, assim, sem significância, que os portugueses não ligavam para eles e amontoavam eles lá nos navios, no fundo dos navios. Aí, eles vinham muito agrupados uns aos outros, pegavam doenças uns dos outros, certo? Quando eles chegavam aqui também, ó, no Brasil, pessoal, eles sofriam muito, né? Com, além da escravidão, né? Além da escravidão que tinha, né, dos seus donos, eles sofriam muito com a saudade, pessoal, que eles tinham do lugar deles, claro. Imagina, gente, sair do nosso lugar ou da nossa casa, sendo levado por pessoas que você não conhece. E aí, você, lógico, você vai sentir falta da sua família. Muitas pessoas aí foram afastadas de suas famílias, e eles sentiam saudade, inclusive, eles adquiriam uma doença chamada o banzo, que era a doença da saudade. Eles ficavam doentes e até morriam por causa disso, certo? Os escravos. Mas aí, gente, a gente vai... Eu vou só introduzir um pouco aqui sobre os escravos, porque nós temos muito o que conversar sobre eles, certo? Nós vamos estudar a herança cultural deles, nós vamos estudar mais sobre eles, sobre as comidas que eles deixaram para nós, mas isso numa próxima aula. Hoje é só para a gente começar a conhecer eles mesmos, tá certo? À medida que foram povos que chegaram aqui, escravizados no Brasil, né, gente? Eles moravam também... No começo, durante o dia, eles ficavam lá nas senzalas, que eram uns locais bem feios, digamos assim, sem cuidado nenhum, nos locais mais ruimzinhos, vamos dizer assim, das fazendas, das grandes fazendas dos portugueses. E eles ficavam todos amontoados. Ali, pessoal, como eles eram de um mesmo local, vinham do mesmo continente, eles tinham algo em comum. Muito em comum, né? Gente, eu estou resumindo um pouco, que tem tudo no seu livrinho, tá certo? Então, não tenha dúvida de que eu não estou fugindo nada, estou resumindo, mostrando para vocês a imagem, conversando com vocês através das imagens, tá bom? Então, o seguinte, eles, durante o dia, eles trabalhavam, faziam tudo, né, com muito entusiasmo, os bichinhos eram muito trabalhadores, mas, durante a noite, eles queriam um local para manifestar a sua cultura, a sua crença. Então, eles eram proibidos, tá? Eles eram proibidos lá nas fazendas, nos locais onde eles ficavam com os seus donos, eles eram proibidos de exercer a sua crença, de exercer a sua cultura, a sua manifestação da música, muitas coisas, né? Então, eles começaram a se agrupar em outros locais mais afastados, né, que foram chamados quilombos, né? E aí, essas comunidades quilombos, pessoal, foram as comunidades que os escravos começaram a criar, eles mesmos, povos deles mesmos, tá? Então, eles foram se agrupando, foram criando, e ali foi crescendo essa comunidade dos quilombolas, tá, que chama, né, o quilombo. E nesse quilombo, tá, isso eu tô falando já um tempo, tá? Aqui a Diana está resumindo assim, não foi de noite pro dia, tá? Não foi de um dia pro outro, isso foram anos, foram durando aí toda essa trajetória dos escravos, tá? Tô falando a média, assim, a medida de tempo. Então, à medida que foi, eles foram se agrupando, durante o dia eles trabalhavam, durante a noite eles iam pra essas comunidades que eram deles, né, onde eles conseguiram, né, começar a polvoar essa comunidade, começar a ficar mais longe, afastado, começar a construir suas casas lá. E, dentre essas comunidades, despertou, né, aí, a visita dos donos. Por que que eles queriam tanto estar lá? Porque lá, gente, era a forma deles viverem livres, deles manifestarem as suas crenças, manifestarem a sua cultura, de conversar o que eles queriam conversar. Porque lá, nas fazendas, os donos não deixavam. Então, isso despertou um certo curiosidade. Aí, os fazendeiros começaram a ir pra lá, começaram a brigar, começaram a lutar contra isso, tá certo? Pra não permitir que isso ocorresse, que eles se, né, se, digamos assim, continuassem com essa vida em comunidade. E aí, dentro disso, tá, gente, surgiu um rapaz. Mas, geralmente, no grupo, tem sempre uma pessoa que toma a frente desse grupo, uma liderança, né? Lá nos índios, nós aprendemos que os líderes indígenas são o pajé e o cacique. Vocês lembram que na aula sobre os índios, a gente conversou sobre isso, a tia Diana mostrou pra vocês? Tem o pajé, que é o sacerdote curandeiro, né, que ele cura as pessoas devido a ele saber mais. E tem o cacique, que ele é uma espécie de de reunir, de organizar a tribo, né? Então, lá também, nos escravos, eles tiveram um líder, e esse líder aí de bastante importância, tá, gente? Que é chamado o Zumbi dos Palmares. Palmares é um local, né, de uma comunidade quilombola, tá? É chamado Quilombo dos Palmares, né? Esse rapaz, o Zumbi, que é o Zumbi dos Palmares, né? Ele foi um líder comunitário da comunidade escrava de africanos, em que ele lutou contra essa má vontade, digamos assim, contra essa guerra dos portugueses, dos seus donos, contra eles, né? E ele lutou muito, gente, para os direitos, né, da comunidade dele e ser assegurada, tá? Então, ele foi um símbolo, ele é um símbolo de resistência. Enquanto os fazendeiros iam lá, não queria que eles ficassem em comunidade, isso ali estava incomodando eles, o Zumbi dos Palmares, que é esse rapaz, ele lutou, ele, né, ele queria que essa comunidade continuasse, sim. E ele, assim, praticamente sozinho, ele, sabe, lutou, assim, até a sua morte mesmo, certo, gente? Então, ele é referência, vocês vão ler aí nesse pedacinho que eu deixei, claro que vocês vão fazer uma pesquisa maior sobre ele, tá certo? Sobre quem foi o Zumbi, por que que ele morreu, tá, gente? Qual foi o dia que ele faleceu, porque até tem dizendo, tem dizendo também, ó, ele foi um grande líder da comunidade africana, tá? Olha só, o Zumbi dos Palmares, ele nasceu lá no Quilombo dos Palmares por volta de 1655. Décadas antes do seu nascimento, né, o Quilombo, ele havia sido fundado por um grupo de escravos, olha só, fugidos de um engenho do sul de Pernambuco, é como eu estou dizendo, eles fugiam, gente, para poder se agruparem, porque lá onde eles estavam sendo escravos, eles não podiam se manifestar em nada, então eles fugiram, certo? Então, esse Quilombo dos Palmares era localizado em uma serra, no alto de uma serra, né, lá em Alagoas, no Pernambuco, e de lá, eles conseguiam ter uma visão, né, privilegiada. Imagina você estar no alto da serra, você vê tudo que acontece lá embaixo, então, quando eles estavam se manifestando, lá, eles conseguiam ver os fazendeiros se aproximando para lutar, né, e tudo mais. Então, ele, né, empenhado para lutar contra isso e continuar com a comunidade, continuar com os direitos deles exercerem tudo, ele foi, ele resistiu, né, ele brigou muito, então, ele foi um mestre aí, né, foi um líder mesmo que honrou a liderança da sua comunidade. e aí, gente, foi avisado, né, ó, é, algum, sempre numa comunidade, tem sempre alguém que, às vezes, trai essa comunidade por interesses, né, e o que ocorreu dentro da comunidade quilombola, teve uma pessoa chamada Antônia Soares, que ele, o zumbi, ele conseguiu se esconder, porque ele já estava sendo muito procurado, que ele era símbolo de resistência, era um negro que, né, resistia tudo, colocava na cabeça dos escravos que eles tinham direito e tudo mais, aquilo estava incomodando demais os seus donos. Então, isso aí despertou uma certa raiva, né, dos portugueses ali, atrás dele e tudo mais, então, um amigo dele, aí ele conseguiu se, se esconder, ele teve que se esconder, né, pra poder, é, não pegar em ele e tudo mais, só que teve um amigo que traiu, né, gente, ele aí, ele, esse amigo dele, que é o Antônio Soares, ele revelou onde estava o esconderijo do zumbi. E aí, gente, ele foi, infelizmente, digamos, capturado. E aí, ele foi morto, tá, numa emboscada, né, as pessoas que queriam pegar ele, ele conseguiram fazer uma, uma, como é que eu digo, uma emboscada, mas eu queria outra palavrinha mais fácil pra você entender, uma armadilha, pronto, uma armadilha, e aí o coitado do zumbi foi pego nessa armadilha, infelizmente foi morto, a cabeça dele foi, ó, decepada e foi exposta numa, lá na, na cidade de Recife pra todo mundo ver. Quer dizer, os, os portuguesos, os fazendeiros, donos, eles queriam mostrar poder e diante disso eles fizeram esse crime bárbaro e imundo, muito sujo, né, e aí, pessoal, essa morte dele ficou lembrada que ele morreu no dia 20 de novembro de 1960, de 1695, dia 20 de novembro, é comemorado o dia da consciência negra, que é justamente por isso, é até um feriado, geralmente aqui no Brasil, é um feriado, essa data, justamente porque lembra a morte do zumbi dos palmares, que é esse rapaz que eu estou conversando aqui com vocês. Então, a morte dele lembra isso, tá, esse nome, 20, essa data, 20 de novembro, que é comemorado aí, né, que é sobre, aliás, a consciência negra devido à morte do zumbi, porque ele, ele é um símbolo de resistência da cultura africana, né, das pessoas, da luta mesmo contra, contra as pessoas que quiseram aí acabar com as comunidades quilombolas, né, então, é uma coisa, não é uma coisa legal para trazer para vocês, provavelmente assim, né, dar um impacto muito negativo, saber de uma história dessa, mas a gente tem que conhecer a nossa história do Brasil, é cheia de coisas assim mesmo, tá, então, se você tem curiosidade mais um pouquinho, conversa com a mamãe sobre isso, pergunta se a mamãe já sabe sobre a história do zumbi dos palmares, se ela não conhece o seu pai, então conta para eles como é que foi, tá, gente, né, o coitado do zumbi aí foi essa morte horrenda, né, mas ele mostra aí até hoje para nós que somos aí descendentes também dos escravos da África, né, a gente tem essa cultura, a gente herdou muito essa cultura africana também, essa mistura, né, de pessoas, inclusive, no livro de vocês tem a mistura do índio com o negro que formou o caboclo, né, gente, então assim, nós brasileiros, a gente sabe que a nossa, nossa, nós somos descendentes dos índios, somos descendentes dos portugueses, somos descendentes dos africanos, a gente é uma mistura de etnias, né, então é uma mistura de tudo, porque quando a gente começou a conversar sobre os índios, a gente viu que os índios já moravam aqui, e aí foram chegando pessoas de vários países, foram chegando e foram ficando, aí trouxeram da África também foram ficando, depois vieram da Itália, vieram de muitos países, então nós somos essa miscigenação, quer dizer, essa mistura de povos, certo, então a gente tem que realmente conhecer como é que é a nossa história, né, infelizmente tem crimes, tem muita coisa triste, tem a escravidão, tem a morte dos índios, né, mas a gente tem que conhecer mesmo, vocês como alunos, tem que conhecer, tá bom, turminha? Então, bom, a gente vai continuar conversando sobre isso nas nossas outras aulas, hoje é só pra vocês conhecerem mesmo um pouquinho sobre os africanos, e vocês conseguirem aí realizar a tarefinha de casa, tá bom? Então, turminha, é isso, desejo que vocês continuem tendo uma ótima semana, super beijos e até a próxima aula.